Fala galera, beleza? Vídeo novo sendo esse ano aí, Doug Rossi na área Bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo pesado família Então já estrala no like porque hoje o conteúdo tá insano Galera, o Doug vai tá tentando pegar o Obito aqui na loja Falta um Obito pro Doug tá fazendo um Obito 6 Eu tenho 940 gêmeos aí, 947 gêmeos Dá pra me dar duas sumonadas de 10 aí pra ver Se nós consegue tá pegando ele aí, né É, não sei se nós consegue pegar ou se a gente não vai conseguir Vamos tentar aqui, né 10 Foi o Mike que vem em primeira, né Muita sorte, né Meu Mike, ó Pra que venha, né, Galera E... F O Mike, a demanda Tá triste, né Agora vamos na Z Na Z Vamos tentar pegar o UB aqui, né Tá Quase 3 giradas aqui Ih, vem mesmo, Galera Vem de primeira Nice Vem as vezes aí nós conseguimos pegar de primeira Que esqueça, pô É isso aí, né, Galera O vídeo vai ficando por aí Então, se gostou do vídeo deixa o like Deixa o comentário Tamo junto Vamo embora É nóis Fuiiii Tchau 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 Obrigado.